Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, o pessoal está chegando aos poucos, todo mundo voltando do almoço, para mais uma tarde de atividades no CODA, espero que todo mundo esteja bem. Bom pessoal, como são 14 horas, a gente vai começar aqui. Eu sou Marília, eu atuo na escola de dados também, no apoio pedagógico e eu vou ajudar a mediar a sessão agora da tarde. Então, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao workshop Desbravando Dados Eleitorais no R, com o CPSP Data, e a gente tem a participação hoje, então, da Lara Mesquita, do Guilherme Russo e da Rebeca Carvalho, que já estão aqui com a gente. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da OpenAla de Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Essa atividade aqui está sendo gravada e vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas. Então, não se preocupem, caso vocês percam algum detalhe, alguma questão passo a passo, vocês vão ter como assistir depois. E lembrando que para obter o certificado de participação do CODA-BR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro no CODA. Se vocês quiserem nos acompanhar nas redes sociais, a gente está utilizando a hashtag CODA-BR20. E a gente pede também para que vocês façam as perguntas na ferramenta aqui do Zoom, específica de perguntas e respostas. A gente vai ficar de olho nessa ferramenta e no chat também. Eu vou passar, então, a palavra para o pessoal, para a Lara Mesquita, Guilherme Russo, Rebeca Carvalho e, mais uma vez, obrigada a todo mundo pela presença e até daqui a pouco. Uma boa sessão para todos. Obrigada, Marília, pela apresentação. Obrigada, Luciana e Adriano, pela organização e pelo convite. É um prazer estar com vocês. Já é o segundo ano que o CPSP Data participa do CODA, então é muito legal. Queria também agradecer a Denise Neumann, que está aqui conosco, que é uma figura super importante e que ajuda demais a gente no trabalho com o CPSP Data. Bom, meu nome é Lara, eu sou cientista política e faço parte do time do CPSP Data, junto com o Guilherme e a Rebeca, que estão aqui, que vão se apresentar em instantes. E, além de nós, o CPSP Data conta com um time bem grande de cientistas políticos, economistas, administradores públicos e um suporte de programação. Então, tem um time bem grande e bastante acadêmico por trás do que vocês veem, o que explica um pouco das nossas vantagens e das nossas desvantagens, enquanto plataforma de acesso aos dados eleitorais. Eu vou pedir licença para fazer uma breve apresentação do CPSP, do CPSP Data, depois que o Guilherme e a Rebeca se apresentarem, mas vou falar por bem rapidinho. Gui e Rebeca, vocês preferem se apresentar primeiro ou depois que eu falar? Pode ser depois. Tá bom. Então, acho que a gente pode passar para o próximo slide. Guilherme, por favor. Bom, o CPSP é o Centro de Política e Economia do Setor Público, é um centro de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, vinculado a duas escolas, a Escola de Economia de São Paulo e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Qual é o objetivo do nosso centro? É contribuir para o desenvolvimento democrático no país, através do conhecimento produzido pelas nossas pesquisas. A gente está aqui apresentando uma ferramenta de dados eleitorais, mas além dessa pesquisa com caráter mais político, o CPSP também desenvolve pesquisas na área de política urbana, com foco principalmente em habitação e mobilidade, mas não exclusivamente. Também essa é uma linha de pesquisa tocada pelo professor Ciro Biederman, a gente também tem uma linha de pesquisa com foco em estudos na área de saúde, tocada pelos professores Rude Rocha e Elize Massardi da Fonseca. O Rude com uma abordagem mais de economia da saúde, a Elize mais de regulação do setor, inclusive a professora Elize agora está com uma pesquisa bem importante para estudar os impactos da Covid com o apoio da FAPESP. E a gente tem os professores Jorge Avelino e Cláudio Couto, que tocam essa área de política do estudo das instituições políticas. E coordenando o CPSP Data, o professor Jorge Avelino, que também é o meu supervisor de Pós-Doc e do Guilherme. Eu vou falar um pouquinho... Ah, vocês aqui no PowerPoint, na tela, vocês conseguem ver o site para acessar o nosso centro e conhecer mais das nossas pesquisas. E também o nosso perfil no YouTube, onde a gente sempre divulga as pesquisas, os eventos, as oficinas e outros materiais de interesse. E já que é para fazer propaganda, o CPSP está com uma coluna na Folha durante as eleições, que sai publicada sempre aos sábados, a voto a voto, que é feita de forma rotativa entre todos nós, pesquisadores. Vamos para o próximo, Gui? Eu vou falar um pouquinho do CPSP Data e dessa estrutura de interface da internet, e aí eu passo a palavra para os meninos para a gente entrar propriamente na oficina. Então, o CPSP Data, que pode ser acessado por esse site, por esse endereço que vocês podem ver na tela, cpspdata.io, ele é uma plataforma de dados eleitorais. Qual é a principal diferença do CPSP Data para o repositório de dados eleitorais que vocês encontram na página do TSE e que é a nossa fonte? São duas. A primeira é que a gente tem um trabalho de fazer com que esses diversos bancos de dados, esses diversos, na verdade, não são bancos de dados, né? São registros de eleições que são disponibilizados pela justiça eleitoral, se conversem, a justiça eleitoral não cria uma chave única, então, quando você simplesmente faz um join automático, como alguns pacotes que vocês podem encontrar no R e permitem, a gente automaticamente gera alguma inconsistência nos dados, seja porque a gente está duplicando votos, seja porque a gente está jogando fora votos de pessoas que foram votadas no dia da eleição, então, tem uma série de pequenas inconsistências que vão sendo geradas quando você simplesmente junta os arquivos disponibilizados pelo TSE, sem um cuidado que, no final, podem gerar um grande, podem gerar um erro de análise significativo. Então, a gente tem, na verdade, o maior trabalho desse time de cientistas políticos, cientistas sociais, administradores públicos e economistas, é garantir a acuraça e a consistência dos dados quando a gente vai juntando os diversos bancos de dados, o resultado da eleição, com o perfil dos candidatos, com as coligações, com os dados de bens eleitorais, de declaração de bens dos candidatos e assim por diante. Além disso, geralmente, no site da Justiça Eleitoral, a gente precisa baixar os dados de um ano de cada vez e, se você quer compatibilizar o mesmo dado, por exemplo, o perfil dos candidatos para vários anos diferentes, existem colunas diferentes entre um ano e outro, tem os mesmos campos que estão definidos de formas diferentes, num ano está como texto, no outro está como número, e, quando você tenta compatibilizar tudo isso, costuma dar algum tipo de inconsistência. Então, a outra vantagem do CPSP Data é que a gente faz um trabalho de harmonização, de padronização dos dados ao longo dos anos e, tanto na nossa versão de acesso pela internet, quanto na API, que vai ser o foco dessa oficina, vocês conseguem automaticamente baixar os dados de vários anos de uma vez só e, a partir disso, poder trabalhar. Eu vou explicar muito rapidamente esse menu, que vocês estão vendo na tela, e passo a palavra para o Guilherme. Então, a primeira coisa é essa barra de materiais de apoio, que é uma barra bem importante e bem útil, porque aqui vocês vão conseguir encontrar tanto informações sobre toda a documentação dos códigos que a gente trabalhou, como cada campo está configurado, o que é string, o que é número, vocês também vão encontrar toda a documentação do CPSP Data, que está no nosso GitHub, então, entender o tratamento de dados. Tem essa parte de tabelas auxiliares, que tem muitas informações úteis, como, por exemplo, compatibilização dos códigos do IBGE com o TSE, o número de vagas em disputa, e uma série de informações, são TAP CSVs curtos, leves, mas muito úteis, quando a gente não precisa necessariamente baixar o resultado eleitoral como tudo. E tem também, nessa opção como começar, um guiazinho que apresenta a nossa API e as principais funções que podem ser complementar ao material de hoje. Depois a gente tem a opção de consultar as eleições, ou seja, de ver os resultados da eleição, que tem a primeira opção, os resultados eleitorais, onde vocês já encontram os arquivos que a gente fez o trabalho de integração entre eles, com todo o cuidado para evitar a geração de inconsistências, de perder ou duplicar votos. Tem essa opção que chama, eu estou aqui na coluna da esquerda, a segunda opção, que é o resumo da eleição, então, que é onde dá para ver qual era o total de sessões naquela eleição, o número de eleitores aptos, abstenção e assim por diante, e os bancos desagregados, onde tem o resultado da eleição, o perfil dos candidatos, as coligações, cada um dos bancos de dados sobre as informações eleitorais isoladamente, porque quando a gente faz o join, por exemplo, a gente acaba tirando o nome dos candidatos a vice-presidente, então, se você for no banco desagregado de candidato, você vai encontrar ali a informação dos vice-presidentes. depois a gente tem a segunda coluna, que é a de prestação de contas, onde hoje já está disponível a informação de bens dos candidatos, e a gente está trabalhando para incluir dados das prestações de contas eleitorais, que são as doações e as despesas. A gente tem na terceira coluna informações partidárias, onde a gente tem informações sobre os filiados, os diretórios partidários, e os secretários estaduais, isso é muito legal, porque é uma pesquisa inédita do CEPESP, é um trabalho bem manual, de coleta de informações de todos os secretários estaduais, hoje estão disponíveis todos os secretários até 2014, e a gente está atualizando agora para chegar até 2020. Um trabalho de coleta de dados em diário oficial, em cada uma das 27 unidades da federação, e por fim, a gente tem a opção dos aplicativos, que são aplicações para tornar mais fácil a consulta, algumas informações simples. Esses aplicativos, eles têm não só um dedo, mas vários dedos da Rebeca, que está aqui no desenvolvimento deles, ela ajudou direto ou indiretamente no desenvolvimento de todos os três aplicativos. No primeiro, a gente apresenta alguns dos indicadores clássicos da ciência política, tem a ver com a nossa origem mais acadêmica. No segundo, é possível consultar a carreira eleitoral dos candidatos, e no terceiro aplicativo, vocês podem acessar os mapas eleitorais. E aí, uma coisa que é legal, é que para essa eleição de 2020, a gente disponibilizou também os mapas, não só por cidade, como tradicionalmente o CPSP já divulgava, mas também por local de votação, para todas as capitais do Brasil, e também para todas as cidades do estado de São Paulo. Talvez vocês não consigam acessar por esse menu, na caixa mapas eleitorais, mas se vocês virem no menu superior, Guilherme, se você pode mostrar, aqui onde tem mapas eleitorais, tem uma setinha, e aí se vocês clicarem aí, vai ter a opção mapas por locais de votação, que é uma ferramenta muito interessante para a gente ver como cada candidato, ou cada partido, concentra ou dispersa os seus resultados eleitorais dentro das cidades e dentro dos bairros. Para quem perguntar por que só para as capitais, é porque a gente faz um trabalho bem acurado de checagem dessas localizações, a gente não simplesmente joga no Google Maps os endereços e aceita as coordenadas que eles dão, e a gente não conseguiu fazer essa checagem para todos os 5.570 municípios. Então, a gente decidiu priorizar as capitais, que geralmente são as maiores cidades, com mais heterogeneidade interna. Uma outra coisa que é importante falar é que, como se trata de um projeto, sobretudo acadêmico, a gente só trabalha com as eleições passadas. Então, vocês não vão encontrar os resultados das eleições de 2020 no CPSP Data ainda, só quando a Justiça Eleitoral divulgar os resultados consolidados depois do segundo turno. Isso tem a ver com a nossa capacidade técnica e a nossa capacidade de financiamento. Teria um custo muito alto para a gente ficar atualizando os dados das eleições no momento em que elas estão ocorrendo, visto que a Justiça Eleitoral atualiza quase que diariamente os dados disponibilizados. Eu acho que eu já falei bastante. Vou passar para o Guilherme e para a Rebeca. Um ótimo seminário, uma ótima oficina para todos nós. Obrigado, Lara. Obrigado, Marília e a Escola de Dados. Pessoal, a Marília vai postar aqui, ela já postou e vai postar de novo. É um link para uma pasta Androbox que está aberta. Lá vocês vão poder encontrar esses slides. Um dos motivos que a gente está apresentando aqui é para dizer, olha, isso é super curto, uma hora e meia praticamente piscou, já acabou. E a gente queria então deixar aqui, por exemplo, nossos e-mails para problemas e outras perguntas que vocês tiverem sobre o projeto, sobre o workshop aqui e etc. Bom, então eu sou Guilherme Russo, eu também sou pesquisador no Cepesp. E, bom, aqui também ela já postou de novo o material para o Dropbox, mas está também aqui. Se alguém quiser copiar e colar. Mas, enfim, a gente queria dizer uma coisa, né? De novo, o tempo é muito escasso aqui e, como qualquer coisa na vida, a gente precisa de tempo e acertos e erros, tanto para mexer com o dado eleitoral, que não é, per se, difícil, mas tem suas peculiaridades, como, por exemplo, eu tenho que filtrar os candidatos que tiveram sua candidatura deferida, né? Porque tem candidatos que a justiça eleitoral julga que não deve ir para a urna, tem que entender também qual que é o ID de cada município, enfim, tem suas especificidades, né? Esse tipo de dado. E tem o lado do R, que é um programa... Para quem é programador, o R não é difícil, mas para a gente que não é programador, o R tem suas dificuldades, como qualquer linguagem de programação. Então, a gente pensou, bom, como é que a gente pode levar de melhor, né? Num período curto de tempo. E a gente pensou que, então, nessa ideia de aprendizagem ativa, óbvio que a gente não está num ambiente mais propício para estar aqui trocando olhares e interações, mas a gente queria, na verdade, que vocês participassem o máximo possível. Então, a gente pensou, em vez de ficar falando só, se vocês puderem compartilhar mensagens, tanto no Q&A aqui ou no chat, seria bem legal. Então, como é que a gente pensou na aprendizagem ativa, né? A gente pensou, bom, vamos trabalhar com um problema. Trabalhar com uma coisa que a gente pudesse trabalhar junto, né? A gente conseguisse resolver um problema, né? Então, a gente criou... Tem dois desafios nos slides, se vocês acessarem. O segundo desafio, ele tem uma, digamos, um nível de dificuldade um pouquinho maior, ainda que não seja grande. Mas a gente dividiu em dois, assim, a gente só vai trabalhar com o desafio 1, porque, de novo, a gente tem uma limitação de tempo. Mas a gente pensou, bom, então vamos trabalhar aqui nesse desafio, né? E a gente começa, então, com o tema da sub-representação das mulheres no Congresso Nacional, que vira e mexe, né? Vem a público, a gente fica saliente de novo. E vamos dizer que você trabalha num jornal e a sua editora fala, ó, por que você não escreve sobre o tema, né? E seria bacana ter tanto dados, né? Os números verdadeiros, como uma parte mais qualitativa de história. e ela sugere pra você, né? Olha, então, o número de mulheres que foram candidatas nas eleições de 2018, quantas delas foram eleitas, a mesma coisa pros homens, e tem muita diferença entre partido e Estado. Então, essa é a proposta da sua editora, né? E ela quer que você comece trabalhando nisso. Eu nunca trabalhei em jornal, mas eu imagino que pode acontecer uma coisa parecida. E aí seria legal ter uma arte, né? Você mandar pro pessoal do design, depois, uma figura pra mostrar essa discrepância, essa sub-representação. E aí? O que você vai fazer? Quais são os passos que você vai ter que tomar? E aí eu queria deixar uns minutinhos. O que vocês fariam, gente? Alguém tem alguma ideia? O que vai ser necessário? Desde as coisas óbvias, tá? Pode mandar os passos mais óbvios do mundo até os mais complicados. Mas eu queria, justamente assim, pegar um momento pra gente parar e pensar o que é necessário pra eu conseguir fazer isso. Então, alguém aí tem alguma sugestão, alguma questão? Ah, primeiro, então, a Isabela Marim falou aqui, né? Primeiro de tudo, pegar a tabela de eleitos e começar a filtrar com quem quer. Perfeito. A gente tem duas coisas aqui, né? Primeiro é pegar a tabela. Essa é a coisa mais básica, que não necessariamente é fácil, né? Sei lá, na grande maioria das coisas que eu vou fazer, eu preciso primeiro achar o dado. E o TSE faz um trabalho muito bom, assim, de disponibilizar os dados que eles estão usando, né? No andamento das eleições. E aí, o segundo passo aqui tem o de filtrar, né? Tem gente que é eleita, 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 e tem gente que não é. Então, isso é uma coisa importante também. O que mais? Algum outro comentário? Acho que uma coisa importante, né? Como é que você vai acessar esses dados? Acho que isso é uma coisa, de novo, que não é trivial. Se a gente quer acessar dados, sei lá, de diferentes, mais estruturados, já fica mais fácil, você consegue baixar a tabela, mas, obviamente, tem dados no mundo afora que você não vai ter acesso tão fácil. E aí, eu vou parar de compartilhar aqui, na verdade, os slides, porque a gente já pode começar a pensar em trabalhar no R mesmo, que é solucionar esse problema. Então, eu vou parar de compartilhar. Rebeca, você quer compartilhar? Só para eu falar mais um pouquinho? Obrigado. Então, na verdade, gente, eu, de novo, né? É um ambiente um pouquinho estranho, mas a gente fez um script, né? Que, basicamente, é um documento com palavras, mas que tem um número de códigos, né? Código sendo uma função, uma tarefa que a gente quer realizar. Isso está na Dropbox, então, se alguém quiser baixar, já colocar no R, abrir, tentar rodar, seria muito legal. Mas a gente, então, começa, né? Com coisas bem básicas, assim, no R. Deixa eu só explicar, né? O script é o documento dos códigos, e aí tem outras janelas que vão aparecer, né? Com o que você está rodando e etc. Mas, de novo, é importante a gente pegar as ideias, né? O passo a passo para fazer uma coisa dessa. E, só para dizer, né? Então, acessar os dados, de novo, tem muito dado já estruturado no Brasil, o IBGE é incrível, a gente colocou também o exemplo aqui do IBRE, que é um instituto da GV com dados econômicos, e a gente criou, né? No CPSP Data, um que a gente chamou de pacote, que é um conjunto de funções. Para quem não está acostumado a programar, na verdade, é a função aqui sendo uma tarefa que você quer realizar, e aí as funções têm várias para baixar diferentes dados. Mas esses dados são razoamente mais fáceis, acessíveis, porque eles já vêm num formato que a gente chama de matriz, né? Ele vem já bonitinho numa planilha. Então, a gente... Primeiro passo, né? Por que a gente... Acho que a gente usa o R como uma das primeiras coisas. Porque a gente conseguiu, né? Acessar dados e baixar dados de forma muito rápida, com o que a gente chama de API, que é uma interface para você baixar dados. Então, o primeiro ganho já de usar um programa como o R, né? O Python também faz isso e outros, é de você baixar muitos dados que já estão disponibilizados pelos institutos. Então, o IBGE faz isso e diferentes organizações criaram o que a gente chama de pacotes para você baixar os dados. Então, eu vou parar por aqui. Então, a ideia, de novo, é você baixar o dado, depois você manipular. A Mari fez uma pergunta aqui. Não vejo esse script inicial no Dropbox. O primeiro que vejo é de Candidates TSE. Oi, Mari. Na verdade, deve ser o segundo. Esse, na verdade, chama script desafio 1. Tem três nessa pasta. A pasta chama dois pontos scripts. Tem três. Então, se você não achar, pode mandar aqui que a gente voltar a conversar ou mesmo pelo chat. Mas agora, eu vou passar a palavra para a Rebeca que vai acompanhar o script e explicar um pouco mais. Oi, gente. Meu nome é Rebeca. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Sou assistente de pesquisa do CPS que já faz dois anos. Eu comecei a mexer com o AR também já faz dois anos. Então, acho que agora eu apanho um pouco menos do que quando eu comecei. Então, eu vou ajudar vocês. Eu não sei pelo evento que está sendo lá nem. Eu não sei como é o grau de qual a relação de vocês com o AR. Eu não sei quantos aqui são em nível intermediário. Eu não sei quantos aqui são avançados. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível para que todos possam acompanhar e aproveitar a oficina. Então, primeiro, antes de tudo, eu espero que vocês já tenham baixado o script, tenham conseguido abrir. Se alguém tiver algum problema com o script ou com o formato do script, avisa a gente aqui no chat. Qualquer coisa, a gente te ajuda. Então, antes de tudo, quando a gente vai fazer qualquer coisa no AR, é preciso que a gente tenha o que a gente instalado que a gente chama de pacotes. Cada pacote tem um conjunto de funções dentro deles e cada função desempenha ou faz coisas diferentes com os seus dados. Então, por exemplo, quando você, vocês que acabaram que nunca mexeu com o AR e acabou de instalar o AR, não tem pacote nenhum, só tem as funções do AR base. Então, a gente precisa instalar esses pacotes. Então, vamos instalar alguns pacotes só para a gente testar para quem nunca usou o AR. Então, aqui o primeiro pacote é o DBGE. Então, vocês podem selecionar o código assim ou só colocar o ponteiro na frente do código e dar um Ctrl Enter. Daí, ele vai, o AR vai rodar e vai instalar o pacote. Dependendo da velocidade da sua internet, ele pode demorar um pouquinho. enfim, ainda tem outros pacotes que a gente sugere aqui. Tem um pacote do VES, da FGV e tem o nosso pacote que a gente vai usar propriamente agora aqui na oficina. Vocês podem, se vocês observarem, o nosso pacote ele está em um formato diferente dos anteriores, porque o nosso pacote não está no que a gente chama de CRAN. Então, por enquanto, ainda está hospedado no GitHub do CPSP. Então, eu vou pedir para que quem ainda não tenha rodado esse código aqui, selecionar o código, dar um Ctrl Enter ou um RAM aqui em cima para a gente poder instalar o pacote do CPSP. Eu não vou rodar porque eu já tenho instalado. Rebeca, desculpa, deixa eu te interromper só para apresentar a pergunta do Dreyf. Se alguma versão do R ou R estúdio são mais reais para o nosso pacote. Não, pelo que eu sei, o Abraão, que é nosso programador, faz com que o nosso pacote acompanhe as atualizações do R, então eu acho que ele deve funcionar em todas. Mas como para quem acabou de instalar, vai funcionar perfeitamente. Enfim, daí depois outro pacote que a gente vai utilizar na oficina é o Dplyr. O Dplyr é um pacote muito útil para quem usa o R. Ele tem uma linguagem, uma sintaxe própria dele, então ele faz com que o código fique organizado e coeso e pelo menos em relação às funções do R base, ele acaba sendo mais atrativo por causa disso. Então, para quem também não tem instalado o Dplyr, vou pedir para que vocês instale, dê um Ctrl Enter ou selecione assim. E também a gente vai usar o ggplot. O ggplot é um pacote que permite fazer a visualização dos nossos dados. Então, vou pedir para que vocês instalem eles também. Tá. Uma vez instalados os pacotes, vocês não precisam instalar eles de novo, só se vocês mudarem de computador ou algo assim. Então, a única solução que vocês precisam fazer toda vez que vocês iniciarem uma sessão do R é rodar a library, carregar os pacotes no R propriamente. Então, aqui a gente vai dar o Ctrl Enter no CPS, Dplyr e pronto. Carregado. Então, vou dar algumas, falar algumas coisas que podem parecer parecer bobas para quem já conhece a programação, mas pode ajudar quem não está muito familiarizado com a linguagem em si. Então, no R propriamente, uma função tem uma estrutura básica. Então, a gente pode salvar o resultado dessa função num banco de dados ou não. Daí tem a nossa função. ela pode, a primeiro argumento pode ser um banco de dados, mas dependendo do pacote da função isso não é preciso, e os parâmetros necessários para que essa função possa rodar. O pacote do CPSP e as funções do CPSP não são diferentes disso. Então, no nosso caso, qual vai ser o primeiro passo para que a gente possa resolver o desafio 1? nesse caso, a gente precisa das informações dos candidatos da última eleição. A gente vai usar da última eleição de 2018. No CPSP, o pacote ou a função que faz isso é a função get candidates. Essa função retorna informações pessoais e informações partidárias dos candidatos de uma determinada eleição. nesta função, por exemplo, se a gente colocar o mouse em cima da função, está vendo que ele retorna uma caixinha que mostra várias informações? Essas informações que são mostradas acima são os parâmetros dessa função. São as informações necessárias para que a função possa rodar e ter sucesso. Neste caso aqui, a gente só precisa fornecer duas informações. O ano da eleição na qual nós estamos interessados e o cargo. No caso aqui, é deputado federal. Então, se a gente der um ctrl enter aqui ou selecionar todo o código, ele vai começar a fazer o download desse banco de dados. Pronto, ele já terminou. se vocês olharem aqui no cantinho superior, provavelmente, o seu banco de dados está aqui. A gente consegue ver o nome com o qual nós salvamos o banco de dados, quantas observações ele tem e quantas variáveis ele tem. Então, tá. Vamos dar uma olhada como é e como esse banco de dados está... Então, o banco de dados que a gente acabou de baixar... Opa! Não fala, depois eu faço as perguntas. É, tá. O banco de dados que a gente acabou de baixar com a função get candidates, ela retorna esse banco de essas informações aqui. Então, tem várias colunas. Tem o ano da eleição, o número do turno, a sigla da UF, a cargo, o nome do candidato, o nome de urna, o CPF, a situação da candidatura e qual foi o resultado da eleição. Se ele foi eleito ou não, como suplente. Enfim, a gente pode fechar aqui. Um jeito fácil da gente também ver quais as variáveis existem dentro do banco é simplesmente usar a função names ou também a call names. A gente tá o control entra aqui, ele mostra todas as variáveis que tem dentro do nosso banco. E também tem a função head que mostra as seis primeiras observações do banco. A gente dá um control entra aqui. Se você quiser ver mais ou menos é só colocar uma vírgula aqui, dá um control entra que ele mostra menos. Enfim. Tá. Então, qual a primeira coisa? O nosso desafio ele pede para que a gente veja quantas candidatas foram eleitas na última eleição a deputada federal por estado e por partido. Então, como a gente tá vendo quantos candidatos tiveram de fato para cada sexo. Então, se a gente der usar aqui a função table, a função table ela é uma função que mostra a frequência de certas categorias ou valores dentro de uma variável. Então, se a gente der uma função um table na função código sexo a gente vê aqui que o código 2 tem 505.821 observações e o código 4 tem 2.767 observações. Ou seja, só que para quem como a gente não sabe aqui qual é o código certo melhor a gente usar a variável descrição sexo. Então, no caso nós tivemos na eleição de 2018 2.767 candidatas a deputado federal e 5.821 candidatos a deputado federal. Outra coisa também que pode ajudar a gente a enxergar o banco de dados como um todo é a função prop table. Ela retorna para a gente o percentual de certas categorias ou valores dentro de uma variável. Ela sempre é usada junto com a função table. Então, se a gente dá um ctrl enter aqui retorna que 67% das candidaturas a deputado federal em 2018 foram de homem e 32% foram candidaturas de mulheres. Uma outra função que pode ser interessante para quem está querendo ter essa uma ideia geral de como o banco é a função any row. Ele mostra o número de linhas no banco. Já vem direto. Enfim, agora supamos que você... Oi? Posso interromper rapidinho? Claro. É só para deixar algumas coisas claras aqui. Então, pessoal, vocês estão olhando, as funções elas geralmente tentam ser intuitivas. Não necessariamente elas são. Por exemplo, na linha 68 ali, o que é é o n row, é o número de linhas em inglês. Então, number of rows. Assim como aqui que é table, o table ali é uma tabela de frequência. Mas acima a função chama head, de cabeça. Então, muita coisa no R e assim é importante notar que tenta ser o máximo intuitivo, mas a gente vai aprendendo isso totalmente com treino. É uma linguagem que você aprende a fazer uma função ou outra. Uma coisa super importante de notar como qualquer linguagem de programação mas mais sofisticada. Tem algumas linguagens que não se preocupam com isso. Mas se a letra está em maiúscula ou minúscula. Então, a linha 56 ali, o V tem que ser maiúsculo. É o tipo da coisa que, de novo, o R é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. A outra coisa importante é que toda vez que a gente abrir um parênteses a gente tem que fechar. Basicamente, você estava falando para o R, o R é um computador, se você não se comunicar perfeitamente não vai entender. E, Rebeca, talvez eu não tenha na tabela ali tem o cifrão para indicar o que é o banco de dados variável. Sim, eu posso explicar isso. Quando você quer citar uma variável no R, você precisa seguir uma estrutura aqui comum. No caso, você precisa colocar primeiro o nome do banco de dados, o símbolo do cifrão e daí o nome da variável. E daí, no caso, a função que você rodar, ela vai rodar somente para essa variável e não para o banco todo. Então, dando continuidade. Então, ainda usando o table, suponhamos agora que nós queremos saber a frequência não só do sexo, mas também do partido. Como é essa frequência? Como será essa distribuição? Então, a gente pode aqui colocar primeiro a variável descrição sexo e depois a variável sigla partido. A gente dá um ctrl enter aqui. ele vai mostrar o número de candidaturas para cada sexo e para cada partido. Então, por exemplo, o Avante lançou 119 candidaturas femininas e 246 candidaturas masculinas. O PSB 81 candidaturas femininas e o 181 candidaturas masculinas. Então, a ideia de fazer essa frequência cruzada é saber como é a distribuição de certas categorias dentro de mais de uma variável. Então, tá. Agora, seguindo propriamente, encaminhando para o que nosso desafio está pedindo. Ele pede para que a gente verifique quantas mulheres de fato foram eleitas. Então, dentro do nosso banco, a variável que traz a informação de qual foi a situação antes disso, a gente precisa saber quais candidaturas foram de fato desreferidas pelo TSE. Então, a variável que mostra essa informação para a gente é a variável de situação candidatura. É a variável que mostra para a gente se o candidato estava apto ou não a concorrer na eleição de 2018. Então, a gente deu aqui, nós tivemos 7.833 candidatos aptos e 755 inatos. Então, tá. Agora, a gente vai começar com a manipulação dos dados de fato. Por enquanto, a gente só estava explorando o banco e conhecendo um pouco as variáveis. Então, como eu disse para vocês, o DIPLAR é um pacote do R que possui uma gramática única. E essa gramática única, ela é conhecida justamente por causa do operador PIPE, que é esse símbolo aqui. que é porcentagem, setinha porcentagem. E, através desse operador, a gente consegue concatenar, juntar inúmeras funções em um mesmo amontoado de linhas. Então, por exemplo. Ah, só lembrando para quem talvez tenha interesse, o PIPE pode ser usado através desse atalho aqui, Ctrl Shift M. Tá. Sua, mas então agora a gente quer criar uma nova variável, uma variável que retorna verdadeira ou falso para quando é uma candidatura feminina ou não. Então, nesse caso, a gente vai usar a função mutente. A função mutente, ela serve para criar novas variáveis ou modificar variáveis já existentes. Neste caso aqui, a gente está criando uma nova variável, chamada feminina. A estrutura lógica da função mutente é basicamente você primeiro põe o nome da nova variável que você quer criar ou o nome da variável antiga que você quer modificar, o símbolo de igual. É importante aqui frisar que é só apenas um símbolo de igual. No R, um símbolo de igual quer dizer que você está atribuindo um certo valor a alguma coisa, e dois símbolos de iguais significa igual a, então neste caso é só um símbolo de igual. O nome da variável do qual você quer extrair informação, neste caso aqui a gente quer a variável descrição do sexo, igual a, igual a, está vendo que aqui são dois símbolos de iguais, então neste caso a gente está falando que a gente quer que nesta variável seja igual a feminina, somente a feminina, igual a, igual a, feminina. E entre aspas porque não é objeto mas sim um texto, então a gente precisa que o R entenda que é um texto, por isso a gente coloca entre aspas. Então se a gente rodar esse código aqui, ele vai retornar aqui no nosso console, todo o banco, e aqui por último a variável feminina. Se a gente notar, provavelmente ele está retornando aqui false para as candidaturas que eram de homens e true para as candidaturas que eram de mulheres. Então tá, agora suponha, agora, além disso, além de criar uma nova variável que retorna verdadeira para as candidaturas femininas, a gente também quer saber agora o percentual de candidaturas femininas. Neste caso, a gente vai usar a função Summarize. A função Summarize, ela basicamente nos retorna um resumo do banco, ela sumariza os dados. Ela geralmente é usada com uma outra função que a gente vai ver mais para frente, mas neste caso aqui a gente só vai usar então Mutant, que é a mesma função ali em cima. Daí, o pipe, tá vendo o que eu falei ali em cima, a gente consegue concatenar várias funções em um mesmo código, então a gente está falando em, não para aqui, r, continua e vai agora para cá. A função Summarize, a função mean, que é, na verdade, a média, a média de qual variável? Da variável feminino. Então, o que esse código está fazendo? Ele está falando, eu quero que você pegue o banco candidatos a deputado federal de 2018, crie uma nova variável chamada feminino, nessa variável você vai retornar verdadeiro para as candidaturas femininas e falsas, candidaturas masculinas e calcular a média das candidaturas femininas, o percentual de candidaturas femininas. Então, se a gente rodar isso aqui, ele retorna aqui embaixo no console, 0,32%, que é o, agora, outra forma a gente também, ah, mas eu não quero fazer desse jeito, eu não quero usar essa função, eu quero fazer de um jeito, do jeito mais difícil, eu quero, não quero usar a função, eu quero usar a função de divisão. Então, tá, você pode fazer isso. Então, o que a gente vai fazer, então? Então, de novo, a função Summarize, nesse caso, então, a gente põe aqui, a gente vai criar aqui uma nova variável chamada percentFan, igual a, então, estamos atribuindo o resultado daqui desse lado para cá, a função Sum, que ela é, faz o papel de soma, da variável descrição sexo que seja igual a feminino. E também, criamos uma nova variável chamada total Candy, é igual a N. Essa função N aqui, ela nada mais faz do que faz a contabilização de quantas observações se inserem ou não em determinada categoria. Daí, o pipe, e a função Mutante. Neste caso, então, aqui na função Mutante que a gente vai fazer, usar, pegar a variável percentFan, que a gente criou aqui em cima, e dividir ela pelo total de candidatos, que está na variável total Candy, que a gente também criou aqui em cima. A gente dá um Ctrl Enter aqui, e ele vai retornar aqui embaixo, então. Nós tivemos 2.777 candidaturas femininas, nós tivemos 8.588 candidatos no total, e o percentual dessas candidaturas do total em relação total é de 30%. É a mesma coisa que a gente faz ali em cima, só que de uma outra maneira. Daí, acho que vai de cada um. Tem gente que prefere fazer desse jeito e é uma questão de costume mesmo, o que faz mais sentido para você. Então, tá. Agora, a gente vai começar por fazer os filtros mesmo que nos interessam. No caso do Dplar, a função filtro chama filter mesmo, então, a função filter aqui a gente vai filtrar então a variável de situação candidatura, que é a variável que retorna, que mostra para a gente quais candidatos eram aptos ou não nessa eleição. Daí, depois, a gente vai criar mutente daqui, a gente vai criar mutente, criar uma nova variável chamada feminina, que é a variável que a gente já criou ali em cima e fazer um summarize com a média que retorna o percentual dessas candidaturas. Somente das candidatas que eram aptas nessa eleição específica. Então, se a gente der o Ctrl agora, ao filtrarmos somente as candidaturas aptas, o resultado caiu de 0,31. Não foi uma mudança assim tão grande, mas foi uma mudança. Tá. Agora, se formos que a gente queira esses resultados agora por partido também. Então, o que a gente vai fazer? Então, pega o nosso banco, nesse caso, o CAND, o PIP, filtra somente as candidaturas aptas, a função mutente de novo, criando aquela variável feminino, e agora uma outra função, também do DPLAR, chamada groupby. A função groupby nada mais faz do que ela agrupa o nosso banco em função da variável que você colocar aqui no meio. Neste caso, a gente está pedindo para ele agrupar o nosso banco em função das siglas dos partidos. E, então, e depois a função summarize, que vai calcular a média da variável feminina, a média de percentual de candidatura feminina. Então, o que esse banco vai fazer? O que essa função groupby vai fazer? Para cada um dos partidos, ela vai calcular o percentual de candidatura feminina. Então, se a gente rodar aqui, agora a gente vai ter um resultado um resultado diferente. Então, para o partido avante, o percentual de candidatura feminina foi de 30%, para o DEM foi de 29%, para o novo foi de 34%, para o PCP foi de 29%, para o PCO foi de 40%, enfim, a função groupby foi exatamente isso, ela agrupou o nosso banco em função dos diferentes partidos que existiam que lançaram candidaturas nessa eleição. Alguma dúvida ou questão até agora? Não? Então, se vocês perceberam, a gente não estava salvando as manipulações que a gente estava fazendo, nem os filtros, nem as novas variáveis, para a gente salvar esses dados, esses filtros que a gente está fazendo, a gente tem que fazer assim, a gente coloca essa setinha com um tracinho em direção ao lado esquerdo e aqui a gente coloca o nome do banco que você quer dar para ele, aqui a gente chamou de tabela partida. Então, deixa eu rodar aqui, ele aparece aqui no cantinho, tabela partida, e tem 35 observações duas variáveis e a gente abrir ele, ele tem o percentual de candidaturas femininas para cada um dos partidos. Agora, é continuar, a gente fez a primeira parte, que era saber como eram essas candidaturas femininas por partido, mas e por estado? Como será que elas foram, elas eram distribuídas? Então, a mesma ideia do que a gente já viu ali em cima. Então, a gente vai salvar agora no banco de candidaturas chamado tabela estado, a gente vai usar o banco candy como referência, a gente vai filtrar esse banco com somente as candidaturas que eram aptas, a gente vai criar uma nova variável chamada feminino, agora em cima, a gente vai agrupar agora esses resultados em função dos estados e calcular o percentual, calcular o percentual de candidaturas femininas para cada estado. Então, se a gente der um control inter aqui e depois não viu, a gente vai descobrir que, por exemplo, no Acre, em 2018, o percentual de candidaturas femininas a deputada federal foi de 33%. Gente, no Ceará foi de 30%, no Pernambuco foi de 31%, enfim, a função group by é usada justamente para isso, para retornar o percentual para cada um dos estados. Agora, a gente está fazendo um trabalho bem minucioso, agora a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer saber como eram as candidaturas por estado e por partido, tá, Então, a mesma ideia, a gente vai salvar esses resultados no banco tabela estado partido, o que indica como referência, filtrar somente as candidaturas aptas, criar uma nova variável chamada feminino e agrupar esse banco em função dos estados e dos partidos e calcular uma média das, o percentual das candidaturas femininas para cada um deles. Então, se a gente rodar aqui, está vendo que ele é um banco bem maior. Deixa eu abrir aqui, ele tem 875 observações. Então, o que ele fez? Para cada estado e para cada partido, ele calculou o percentual de candidaturas femininas. Então, por exemplo, no Acre, em 2018, o Avante tinha, lançou 30% de candidaturas femininas. Agora, se a gente olhar, por exemplo, o Patriotas lançou nenhuma. A gente pode ver que tem outros casos aqui. Tem vários. Vem, feminino. Ou também tem casos aqui em que o partido lançou só uma candidatura e essa candidatura, por acaso, era feminina. Enfim. Agora, para ficar mais fácil da gente poder ler esses dados, a gente vai colocar também o número de candidaturas lançadas pelo partido no estado. Então, a mesma ideia do que a gente já viu ali em cima com o acréscimo de uma nova coisa. Então, a gente vai salvar esse banco, filtrar os hábitos, criar uma nova variável, agrupar pelo estado, pelo partido, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai, ó, criar uma nova coluna chamada N, que conta quantas candidaturas foram lançadas pelo partido em cada estado. Então, se a gente der um Ctrl Enter aqui, e der um View, agora a gente tem uma nova coluna que nos mostra quantas candidaturas foram lançadas pelo partido naquele estado. Então, por exemplo, o Avante, ele lançou nove candidaturas no Acre e desses nove, 30% eram mulheres, se não, três eram mulheres. Ou naqueles casos, então, que eram zero. Então, por exemplo, o partido lançou uma candidatura e nenhuma delas eram de mulheres. A gente tem vários desses casos aqui. nos casos em que o percentual de candidaturas era igual a um, quer dizer que o partido lançou somente um candidato e esse candidato era mulher. Tá, agora a gente já sabe o número de candidaturas por sexo, mas agora a gente também quer saber e as eleitas, quantas de fato foram eleitas. Então, a gente vai retornar ao banco, então, a gente vamos dar uma olhadinha aqui nas colunas que a gente tem no nosso banco. No nosso banco, a coluna que nos mostra quem foi eleito ou não na última eleição é a DeskCity Tottenham. Então, se a gente der um table então, é que elas mostram aqui, tipo, a gente tem alguns nulos, a gente tem 127 candidatos eleitos por média, 186 eleitos por quociente, quociente, a gente tem 2.967 não eleitos e 4.600 como suplentes. Então, vamos lembrar, nosso desafio pede que a gente descubra quantas foram eleitas de fato. Então, tá. Antes de eu entrar nessa parte propriamente, para quem não está habituado com a programação em si, dentro da programação, além dos operadores matemáticos, a gente também tem o que a gente chama de operadores lógicos, que são, que permitem a gente falar, filtrar ou criar mais de uma variável numa mesma função. esses operadores lógicos, neste caso, então, esse tracinho, retinho, ele significa ou, ou esse significa e, dois iguais é igual a, e um, ó, eu esqueci de colocar aqui, um ponto de exclamação e um igual é diferente dele. Então, não esqueçam disso que a gente vai usar aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar o banco que ele vai filtrar somente as candidaturas que foram aptas, e criar uma nova variável chamada eleita. Essa nova variável, o que que ela faz? Essa variável, ela vai olhar a variável desksit.tot.turno, que é a variável que nos revela se os candidatos foram eleitos ou não, e ela vai pedir o que? Que a gente filtre aqueles resultados que eram eleito por QPE ou eleito por médio. Tá vendo? O tracinho é ou. Então, se a gente der um ctrl enter aqui, o banco vai retornar somente aquelas candidaturas que foram eleitas por QPE ou eleito por médio. Então, tá. Agora, seguindo esse filtro, filtrando agora as candidaturas aptas e os que foram eleitas de fato. A gente quer saber quantas, qual o percentual de mulheres eleitas em relação aos homens. Então, a mesma coisa. o banco candy, a gente filtra os que eram de fato aptos e a variável eleita com somente os candidatos eleitos e a grupa pela variável descrição do sexo e calcula o percentual de candidaturas de candidatos eleitos. Então, se a gente olhar aqui, o que que nos revela? na eleição de 2018 a deputada federal 3% das candidatas foram eleitas e 8% dos candidatos foram eleitos. Tá. Mas o desafio podia que a gente visse os candidatos eleitos não só em relação ao sexo, mas também por partido e por estado. Então, vamos olhar para o estado primeiro. Então, mesma coisa que a gente fez ali em cima, agora a gente vai salvar os resultados numa tabela que a gente filtra somente os aptos, filtra os eleitos, a grupa por sexo e pelo estado e calcula esse percentual. A gente dá um control entre aqui. a gente tem uma tabela com 54 observações que nos mostra para cada estado tem então os candidatos as candidatas mulheres, candidatos homens e qual o percentual deles que foram eleitos. Neste caso aqui, por exemplo, o Acre 14% das mulheres foram eleitas e 7% dos homens foram eleitos. Mas a gente também tem casos aqui em que nenhuma mulher foi eleita, por exemplo, Amazonas, Maranhão e Sergipe. Tá. Isso aí foi precisado. E agora por partido? Então, a mesma ideia. A gente vai salvar esse resultado agora na tabela eleita partido, filtrar os aptos, criar uma nova variável com os eleitos e agrupar por sexo e por partido agora. e além disso, a gente vai contar a gente vai contar quantas candidatos, a variável ele vai mostrar quantos candidatos foram lançados, o número de eleitas e o percentual de eleitas em relação ao número de candidaturas lançadas. abriu o banco e nos mostra aqui. Então, por exemplo, o partido Avante lançou 103 candidatas em 2018, duas foram eleitas. Então, desse total, 1% das candidatas foram eleitas. A gente pode olhar qual foi o partido que teve mais candidatos eleitos. Então, o PP lançou 38 candidatas e 5 delas foram eleitas. Acho que não vai passar muito disso, o percentual de... Tá. Agora que a gente já tem o banco, a gente tem um banco por partido, um banco por estado, com os devidos dados para homens e mulheres. O que a gente pode fazer? Geralmente, quando a gente está analisando o banco de dados, a gente não só quer o... Tipo, principalmente, só quer o banco, geralmente a gente quer um gráfico, que é o que ele está pedindo aqui. No... No R, propriamente, o pacote pelo menos mais usado para fazer gráficos é o GGplot. Ele é um pacote bem versátil, permite criar diversos tipos de gráficos, desde mapas, gráficos de barra, linha, dispersão, e é o que a gente vai usar agora. Então, tá. Então, a gente vai criar uma nova tabela, filtrando somente os candidatos aptos, as eleitas, agrupada por sexo e o percentual. Então, é uma tabela bem simples, só tem duas observações. É o que nos mostra o percentual de candidatas eleitas na eleição de 2018. Tá. Então, eu vou pedir para que vocês carregam o GGplot, se vocês já instalaram ele lá em cima. Só dá um CTRL ENTER aqui. O GGplot, ele tem uma uma estrutura também bem intuitiva. Ele geralmente você começa sempre com essa com essa parte que é escrita de GGplot. Depois você tem que colocar o mais, diferente do Gplar não é o pipe, é o mais. então, geralmente se vocês forem usar o Gplar tentem lembrar disso, senão o seu gráfico não vai rodar. E depois a gente vai colocando várias opções para a gente incrementar o gráfico. Então, aqui, por exemplo, a função GGplot, primeiro a gente coloca qual a nossa tabela, qual o nosso banco de dados que a gente vai usar, aqui nesse caso é a tabela de eleitos. Daí, depois, dentro de um novo parâmetro chamado a gente indica qual é o X, nesse caso é o da descrição sexo, e o Y que é o percentual de eleitos. A gente coloca o mais, não pode esquecer disso, e agora a gente vai indicar o tipo de gráfico que a gente quer fazer. Nesse caso aqui, a gente escolheu fazer o gráfico de barras. E nesse caso aqui é para indicar que o nosso gráfico não é um gráfico que só tem ou X ou só Y. Então, se a gente dar um CTRL ENTER aqui, o gráfico dá para ver? Opa. O gráfico vai aparecer aqui do ladinho na seção POTS. Se não aparecer, tentem aumentar esse ladinho aqui, que geralmente o R encrenca com isso, então tem que ter espaço suficiente para o R. você pode ver que por enquanto é um gráfico bem simples, então a gente agora vai começar a estilizar ele. Então, além das informações que a gente já colocou ali em cima, agora a gente vai colocar esses resultados em proporção, é um gráfico de barras ainda, e agora a gente vai nomear as variáveis. então a gente vai chamar a barra baixinha de sexo dos candidatos. Diferença em sucesso entre candidatos a deputado federal. Vamos a gente rodar. O nosso gráfico está começando a ficar bonitinho. Por enquanto está simples, mas agora ele está, pelo menos agora já tem o título. Tá, agora vamos supor que agora a gente quer olhar na verdade os eleitos por estado. Então a gente vai usar outro banco de dados agora. É a mesma ideia, o x continua sendo a descrição sexo, o y continua sendo o porcental de eleitas. E aqui, se vocês observarem, a gente acrescentou agora uma nova função chamada face to wrap. ela nada mais faz do que colocar lado a lado diversos grupos de valores. Então nesse caso aqui, a gente está falando para ele colocar, plotar um espacinho para cada estado. O mesmo tipo de gráfico e o mesmo título e o nome da variável. Se a gente rodar aqui, demora um pouquinho mais. aqui, deixa eu ver. Então, aquela função face to wrap está meio um mini gráfico para cada estado. Deixa eu tentar. Vai ficar muito apertado, são muitos não fica legal de visualizar, mas o que a gente podia fazer é filtrar alguns estados e escolher só cinco. A gente quer uma maneira melhor de visualizar. Posso fazer aqui. Ah, a gente pode... Ah, uma coisa também que pode ser interessante para quem não conhece o R é que o ggplot pode ser usado com o dplar. Então, a gente pode colocar aqui o banco aqui em cima, então, o pipe e filtrar. Eu quero, na verdade, então, esse colap, seja somente São Paulo ou Minas, Acre. Daí o pipe, então, também nessa parte aqui é só pipe e depois você coloca a estrutura do ggplot que também vai funcionar. Só não pode esquecer que aqui em cima é pipe e aqui embaixo é mais, senão não vai funcionar. Então, a gente vai rodar isso aqui. Ah, opa. Então, aqui agora a gente só tem, ó, os resultados do Acre e de São Paulo. Caramba, são bem diferentes. Tá mais, tá melhor para visualizar. Ah, para quem também não sabe, você pode salvar o gráfico só colocando o mesmo jeito que salva um banco. Então, pode só relacionar aqui que salvou. E, agora que você precisa salvar o banco de dados para o pessoal que vai fazer o gráfico de fato, tem sempre a você que vai fazer o gráfico, você pode usar, então, para quem não tem esse pacote instalado é o arxle, ele instala um pacote, rodar a library e daí a gente pode salvar esse banco de dados, no caso, a tabela de estado. A gente pode salvar uma pasta específica, você pode colocar, sei lá, data, eu tenho uma pasta chamada data output. se você olhar na pasta, ele deve estar salvulando. Só para comentar, a gente fez um gráfico bem simples, justamente por causa do tempo e também por ser um workshop online, mas eu podia ter feito um gráfico bem mais complexo, mesmo com dados simples. Por exemplo, a gente poderia ter feito um mapa, se a gente usasse o pacote do IBGE, baixasse as coordenadas geográficas e juntasse esses dados com o nosso banco de dados, a gente poderia plotar a distribuição do percentual de candidatos para cada estado no mapa. Então, acho que é um jeito também. Vocês têm alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta para acrescentar? Isso, vamos usar esse tempo agora para falar, eu vou para uma revisão rapidinho, porque, obviamente, de novo, vai ter gente aqui com mais experiência e menos experiência com R, e só para deixar algumas coisas claras, então a gente usou três pacotes aqui, o do CPSP para baixar os dados, o do Dplyr, que é muito bom para manipulação de dados, e é um pacote novo, é novo, deve ter seus sete anos, é que quando eu comecei não existia o Dplyr, então o mundo ficou mais fácil com esse pacote que tem funções de manipulação de dados bem fáceis. A gente repetiu os passos várias vezes, colocar o nome do banco de dados que está trabalhando, aquele código do pipe, depois criar uma variável, fazer um resumo, agrupar por, e etc., e isso é muito útil, gente, a grande parte das coisas que a gente faz em análise desses dados são relacionadas a isso, a você manipular os dados, e claro, você viu, a gente faz diferentes análises sempre, para depois fazer sentido delas, a gente aqui fez uma análise em dois passos, separar candidatas e candidatos, e aí ver dentro desses grupos quantos foram eleitos, não é dos eleitos quantos são homens e quantas mulheres, não, entre homens e entre mulheres quantos foram eleitos, e a gente encontra, por exemplo, esse resultado muito diferente, que no Acre as mulheres candidatas, o percentual de candidatas mulheres eleitas é bem maior do que dos homens, enquanto no estado de São Paulo o percentual de homens eleitos é maior do que o percentual de mulheres eleitas, daqueles que saíram candidatos, então sempre tem um primeiro passo aí, porque você pode ter muito mais candidata mulher em São Paulo e etc. A Tatiana fez uma pergunta aqui no chat se o pacote BETS lá no início é da FGV, ele é, ele é do IBRI, que é um instituto, o BETS na verdade chama Brazilian Economic Time Series, então são dados econômicos em série temporal, então se você quiser saber, baixar dados de taxa de desemprego, inflação, etc., o pacote BETS ele faz isso muito fácil, então a gente deixou ali dois links para você aprender mais sobre esse pacote também, então o IBRI fica na GV do Rio, mas ele é muito útil também, então outra forma de acessar dados. Deixa eu só, tem três perguntas aqui no Q&A, deixa eu só falar rapidinho, só para resumir um pouco mais e depois a gente volta a falar. o Gabriel também fez uma pergunta aqui, qual link você pode reenviar, por favor? Gabriel, acho que você está perguntando do link do pacote do BETS, isso vai estar na pasta do Dropbox e está também aqui na da Rebeca, se você colocar no Google o BETS package, o pacote BETS, como está ali você vai conseguir encontrar. Beleza, boa, Gabriel. Então, gente, só para resumir de novo, uma coisa que a gente fez aqui, que foi, primeiro, é muito, tem uma ambulância aqui do lado de casa, é muito repetitivo, a gente fez uma série de passos toda hora, muito parecida, que como, de novo, qualquer coisa na vida é treino, então, a gente queria bater muito nessa função, apesar de, a gente fez muita coisa aqui para uma hora e meia, né, mas o importante de verdade é vocês, um, acessarem os dados, começarem a brincar com eles, principalmente no sentido de baixar e depois poder fazer esses agrupamentos, filtrar o dado e por aí vai. se eu tinha mais alguma coisa anotada, ah, só para a Rebeca, tem umas diferenças, né, no código que está na pasta do Dropbox e no seu, então, eu já vi que você até salvou, a gente coloca lá no lugar, a Rebeca melhorou o código, deixou algumas coisas mais claras, colocou a coisa de, de teste de lógica que não, nem sempre é tão fácil, é, e é isso, assim, para quem não, não está acostumado, ou acostumado a usar o R com frequência, é, de novo, o código pode parecer um pouquinho, é, um pouquinho difícil, mas na verdade, é, é puro treino, é, a gente apanha muito no começo, mas depois você vai memorizando, vai usando e vai aprendendo a buscar na internet, que talvez é o mais importante, é, Rebeca, algum comentário, tem algumas perguntas aqui no Q&A, que acho que dá para responder, você tem algum comentário antes disso? Eu acho que não, é, eu só diria, para eles não desistirem, que apesar da curva da pregenizada do R ser um pouco mais rápida do que a do Python, ela ainda assim, pode assustar um pouco no cuento, mas, agora eu dou para vocês, que assim que vocês pegarem como é a lógica, a lógica da sintaxe do R, como é a lógica das palavras, a lógica das funções, vocês vão, vão brilhar. Rebeca, tem uma pergunta aqui da Marcela, qual é a biblioteca, né, o pacote que você mencionou, é, para fazer mapa? Mapa? Então, dentro do GPLOT, a gente tem uma função, tem uma função chamada G1SF, é dentro do GPLOT, ela é como a função G1Bar, porque aqui, nesse caso, ela faz mapa, nesse caso, a gente precisa, então, das coordenadas geográficas, mas, além desses, a gente pode, tem outros, tem outros pacotes, tem também o, Nifted, que ele faz mapas interativos, é bom para quem, por exemplo, está interessado em fazer dashboards no Shine, esse aí pode, acabar compensando mais, mas o GPLOT, ela é uma série. É, a Isabela fez uma pergunta aqui também, sobre a utilização do R e do Python. Eu uso pouco Python, mas, tem algumas coisas diferentes, é, o Python, ele é uma ligagem de programação verdadeira, digamos, enquanto o R, é um pouco mais limitado. Por outro lado, assim, o número de cientistas sociais, né, e mesmo o biostatístico, os que estão usando o R, é muito grande. Então, tem mais pacotes para o R hoje do que para o Python, pelo menos na área que eu trabalho mais, né, então, eu não sei, por exemplo, se existe o BATS para o Python. No nosso caso, o CPSP-R também está no Python, então, você pode usar das duas formas. É que, como a maioria de nós trabalha com R, a gente acaba fazendo mais coisa ali, tem mais código, né, que a gente produz, por exemplo, aqui. Mas o Python também tem vários, os pandas, né, e tem vários pacotes para muitas funções. É, acho que não tem, de novo, o Python até faz mais coisa, a diferença é que o R eu acho um pouquinho mais fácil, e tem na nossa área mais gente trabalhando com R. Outra pergunta que fizeram aqui, o Danilo, ele fez uma pergunta legal, né, sobre quais são as diferenças e vantagens do pacote do CPSP. Tem uma, a gente, assim, de novo, o tempo é muito curto e a gente queria dar mais um desafio do que propriamente falar demais sobre o pacote, etc, porque tem diversidade no grupo. Rebeca, você pode parar de compartilhar, eu vou compartilhar rapidinho a minha tela. Valeu. Então, eu só queria mostrar uma coisa, quem perguntou isso? Um segundo. Então, pessoal, só para vocês verem, aqui a gente falou um pouquinho, né, eu estou na página do cpspdata.io, a gente, de verdade, quer que vocês usem o máximo pacote, etc, né, tem, desde o layman, mas principalmente essa, como começar, ele é um manual para você usar o cpspdata, e a Lara falou uma coisa no começo que é importante ser dita outra vez, o TSE, ele não produz o pacote, ele não está interessado per se na análise, né, o TSE, ele faz a eleição e disponibiliza os dados, o que é muito bom, mas uma das coisas que dá mais trabalho quando você vai mexer com os dados eleitorais, é que os dados de candidatos não estão junto com os dados de resultado da eleição, então você tem que fazer um merge, né, você precisa juntar esses dois bancos, o que geralmente dá muito trabalho, então essa, assim, tem várias, né, a gente também tem uma atenção minuciosa com os dados, etc, mas uma das coisas mais bacanas que o projeto fez e que é muito útil é o que a gente criou, né, então a gente usou a função get candidates, né, que é pegar as informações sobre os candidatos, mas a gente tem uma função que é, ela chama get elections, e a função get elections, ela, cadê o get elections, então, ela na verdade, ela já faz isso, ela te traz toda a informação dos candidatos e do resultado eleitoral, e isso é muito útil, porque isso poupa, né, eu diria algumas horinhas, e a gente, de novo, né, teve que acertar uma decisão aqui, outra ali, justamente para poder conseguir fazer essa função, então ela facilita muito, outra coisa que a gente já faz, tem algumas outras coisas, né, você, em vez de baixar todos os candidatos, você baixa só os candidatos por posição, né, então só para presidente, ou você pode escolher se você quer o resultado a nível do município, a nível do estado, e a gente também colocou coisas, a macro região e a micro região do IBGE, a gente colocou o, para cada município, o código do município do IBGE e do TSE, né, os dois órgãos, apesar de serem do governo federal, eles têm códigos de municípios diferentes, então na hora de juntar com dados do IBGE, você, se você não usar o CPSP Data, você vai ter que achar esse dado, juntar com o seu dado, depois, com o dado mesmo propriamente dito do IBGE, seja questões demográficas ou o que for. A outra coisa que a gente faz aqui, bom, ontem um ano, fazer uma série de coisas, de opções, que facilitam você baixar esse dado, né, reduzir o número de variáveis que você quer, então o seu banco ficar menor, principalmente para quem vai analisar, vereador, o banco ficar muito grande, e a gente também tem uma função só para um parâmetro, para você não ter que baixar o seu dado toda vez, a gente chama isso de cash, um cachê, para você não ter que ficar baixando toda vez. Então, tem mais coisa, mas eu acho que isso responde um pouco das vantagens. De novo, gente, assim, façam uso da página do CPSP Data, né? Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Deixa eu aproveitar, fazer só, responder algumas coisas de uma maneira geral, alguém aqui, então, Natália pergunta quando que a gente imagina que a gente vai ter os resultados da eleição de 2020 disponíveis. Natália, depende muito do TSE, em 2018, eles demoraram muito tempo para liberar o resultado das eleições por sessão, por urna, que é o que a gente usa como base para atualizar o CPSP Data. Então, no ano passado, demorou mais de um mês, no ano passado, na eleição passada, em 2018, demorou mais de um mês. E aí, quando eles liberam, que a gente consegue começar a trabalhar nos dados para poder atualizar. Então, se eles, esse ano, voltarem para o padrão anterior de menos de uma semana depois liberarem, aí a gente começa a trabalhar imediatamente, eu acho que é coisa de duas semanas, um mês, para a gente conseguir subir os resultados da eleição de 20. E aí, tem um desafio novo, porque essa é a primeira eleição municipal que a gente vai fazer em tempo real. As eleições gerais, a gente tem menos candidatos, elas são menos complexas de trabalhar. Quem já trabalhou com dados de eleição municipal sabe que a própria justiça eleitoral, às vezes, esquece algum município. Tem umas... Então, é um desafio. eu não sei o quão difícil vai ser para a gente conseguir trabalhar com a eleição municipal, porque a eleição de 16 a gente fez antes de lançar a versão do CPSP Data. Então, esse é um desafio novo. Gui, quais são os principais pacotes e projetos para que a gente está trabalhando agora ou querem trabalhar no futuro? Estava no mudo. Como a Lara falou, aqui nessa aba da direita, a gente trabalhou muito nesse mapa para o local de votação, que é um aplicativo para a gente ver a votação a nível do local de votação. Então, a escola, isso deu bastante trabalho, mas é bem importante porque a gente quer saber, então, vamos supor, na cidade de São Paulo como é que é a votação, por exemplo, ah, tá, partido. Então, eu vou colocar aqui do Democratas o Milton Leite. Ele é um caso bem interessante porque se a gente olhar, então, cada pontinho é um local de votação, uma escola, aqui em São Paulo e aí a gente vê a quantidade de votos que ele teve em cada local de votação e acho que isso é bem bacana porque é um projeto que a gente tenta avançar muito no CEPESP não só, a gente olhar os dados eleitorais, mas juntar com a geografia, estudar a concentração de votos. Então, por exemplo, esse é um candidato que claramente vai, responde ou recebe muitos votos na parte sul de São Paulo enquanto se a gente olhar o Suplicy, a gente sabe que ele tem uma votação digamos mais ideológica, menos concentrada num bairro só, apesar de ter muito voto aqui no centro da cidade. Então, esse é um projeto que a gente está trabalhando, mas eu convido vocês a entrarem no site do CEPESP e principalmente no blog. O blog do CEPESP tem muita coisa legal, a gente produz bastante coisa e sempre tenta publicar lá, então eu acho que fica o recado para seguir a página no Twitter, no Facebook e olhar o blog. Então, por exemplo, ontem a gente publicou uma análise sobre candidaturas coletivas e hoje publicamos sobre, ontem também, sobre política de transporte. Então, acho que respondendo a sua pergunta. A Patrícia está perguntando se a gente tem orientações sobre onde dá para se aprofundar mais no estudo do R e a Isabela se nós usamos bancos de dados relacionais ou não relacionais. Então, primeiro, a gente, de novo, a gente fez algumas coisas, como começar, já vai ter aqui algumas coisas onde estudar R e aí você tem algumas opções todas de graça para trabalhar com R. Tem em inglês, tem em português, mas eu acho que o comentário aqui na verdade eu não vi quem que foi que já não chora mais olhando o código e é por aí. O que a gente apanha no começo é super normal. Então, não desistam. O mundo vai ficar muito mais fácil depois para fazer inúmeras coisas aqui usando o R. Só para complementar, Gui, eu acho que tem duas referências legais. Uma é ver o Jonathan Phillips, que é pesquisador do Cepesp, que é parte da equipe do Cepesp Data, a disciplina que ele dá no Departamento de Ciência Política da USP, o material está todo disponível, e também o Leonardo Barone, que costumava dar uma disciplina de análise de dados com o Jonathan na USP, e agora está na Fundação SEAD, e que também tem disponível online um curso que ele preparou para os técnicos da Fundação SEAD. Eu acho que são materiais que podem ajudar vocês, estão em português, e vão também dar outras referências de outros lugares de onde se aprofundar mais. sobre dados relacional ou não, a gente trabalha com dados com estruturas bem definidas, né? Então, pelo menos que a gente disponibiliza. Na hora de produzir algumas coisas, a gente acaba, na hora de justamente fazer esse merge, etc., a gente cria coisas mais, digamos, mais dinâmicas, mas a gente disponibiliza dados bem estruturados, assim. Não sei se isso responde a sua pergunta. Mais dúvidas, pessoal? Que mais? Oi, pessoal, estou olhando aqui o chat também, e acho que é isso, teve mais gente perguntando ali no chat, deixa eu ver quem mais, não, a Denise, ela perguntou que livros indicariam para começar, então, eu imagino que por meio desse link que vocês apresentaram, o pessoal já possa ter uma boa ideia, de onde seguir depois dessa oficina, para onde seguir. Eu acho que uma coisa, assim, gente, que a gente apanha até hoje, acho que a Rebeca falou bastante, olha, aqui é pipe, aqui é um mais, igual duas vezes, ou um igual só, abrir, fechar parentes, etc., tem uma série de coisas de programação que são muito chatinhas, mas elas são super importantes para o computador, que ela não vai conseguir rodar se você não se comunicar direito, e aprender, esses nomes, essas funções. Tirando isso, de novo, eu até tenho aqui um gráfico, não coloquei aqui, mas que o começo é muito chato, mas depois fica muito útil, então você viu como a gente conseguiu fazer inúmeras tabelas aqui, produzir um gráfico em coisas de, vai, uma hora, enfim, isso aí abre portas depois para você analisar a possibilidade, etc., e aí vai. Exatamente. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final da oficina, hora das considerações finais de vocês três, se tiverem mais alguma coisa para comentar, para adicionar a isso do fechamento, o pessoal está super agradecendo no chat, estão comentando também sobre os desafios, para quem ainda precisa começar, estar nessa área, mas acho que essa atividade de hoje à tarde foi super útil, muito boa, acho que essa tarefa de ler o código, como a Rebeca fez, acho que ajuda muito, então vamos entender parte por parte o que cada coisa significa, isso é muito valioso para quem está começando, principalmente que não está habituado ainda. Então, considerações finais de você. Eu só queria dizer, agradecer ao CODA pelo convite, a todos vocês que ficaram aqui com a gente, eu vi que a gente tinha uma audiência enorme, é 60 pessoas, a gente jamais atingiria tantas pessoas num evento ao vivo, dizer para vocês que o CPSP, a gente tem um trabalho grande de tentar ser o mais transparente possível, possível, então deixem seus recados no nosso GitHub, ou mandem um e-mail para a gente, a gente está sempre tentando aperfeiçoar, a gente já tem vários jornalistas de dados parceiros que sempre mandam perguntas, já alguma coisa que não entenderam, ou mesmo de acharem algum erro, e às vezes pode ser algum erro nosso, normalmente algum problema do TSE, porque a gente faz um trabalho bem minucioso de testar a validade interna dos dados, mas por favor, contribuam, e é isso aí, visitem o nosso site, acompanhem o nosso trabalho. Obrigada. Heig? Não, eu só quero agradecer, a Lara falou tudo, a gente não queria essa oportunidade, então agradecer ao CODA, e para vocês se comunicarem com a gente, a gente é acadêmico, então a gente é mais lento em alguns processos, mas essa interação com o pessoal de jornalismo, de dados, jornalismo em geral, etc., a gente é bem importante por vários motivos, enfim, então obrigado. Só comentando, agradeço a todos vocês, por nos ajudar, por prestigiar nosso trabalho, e não esqueçam de acompanhar nosso blog, a gente está sempre lançando novas coisas, no Twitter do CPSP, acho que uma maneira de vocês contribuírem para o que a gente faz lá no CPSP. Beleza, então, obrigada, obrigada pessoal, se tem a agradecer a vocês três pela disponibilidade de tempo, de atenção e de interação com o pessoal aqui no compartilhamento de um conteúdo super qualificado, e com certeza vai ajudar muito, a gente tem muitos jornalistas de dados aqui, e certamente vai contribuir para futuras pautas, para contextualizar mais alguns temas, e assim, imagino que em ano de eleições seja particularmente útil. Então, agradeço mais uma vez a vocês, aos nossos palestrantes, também as pessoas que participaram aqui hoje à tarde, de fato, a gente teve uma boa quantidade de pessoas participando, aumentou ao longo da tarde, a gente começou ali pelas 50 e agora o pessoal já está saindo por causa do fim, mas a gente chegou muito perto de 70, então assim, só lembrando que a gravação vai ficar disponível dentro de mais ou menos 72 horas, no site do Coda mesmo, então quem quiser reproduzir algum passo que não conseguiu aqui na hora, fica à vontade para fazer isso depois, e eu peço por fim que depois do encerramento dessa sessão, vocês avaliem esse workshop, assim que a gente encerrar aqui, vai abrir no navegador web um formulário de avaliação, então se puderem preencher, nos ajuda muito a fazer programações melhores. Obrigada pessoal, continuem assistindo a programação do Coda. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.